A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vai parar o mundo, vai parar o Brasil E podemos melhorar muito mais ainda 80 mil lojas fecharam no ano passado no Brasil Tudo subiu, subiu a luz, o telefone Mais de 80 mil lojas fecharam as portas em 2015 Temos tudo para voltar a crescer e seguir no caminho do desenvolvimento E olha, 2015 vai entrar para a história como um dos piores anos para a economia brasileira Que nós vamos ter que regulamentar os meios de comunicação neste país A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL